Oi gente, tudo bem? Hoje eu sou um duende e o Fox é um destruidor, como sempre. Nem precisa de fantasia, já é assim todo dia. E hoje eu vou montar minha árvore de Natal, vestida a caráter, porque se não for pra ser assim eu nem quero, entendeu? Tá toda ali, em cima da mesa. E vamos montar a árvore! Você vai me ajudar, Fox? Você vai me ajudar ou você vai me atrapalhar? Acho que é a segunda opção. Gente, quanta tecnologia, é só ir puxando, ó. Que ela vai montando. Ó, tá vendo? Ela tem essas perninhas aqui, ó. E ela já vem com as luzinhas. Caraca, muito fácil de montar. Depois tem que ir separando essas partinhas, tá? Gente, eu não demorei nem cinco minutos pra montar essa árvore inteira. Nem cinco minutos, tipo... É só ir abaixando os negocinhos. Muito fácil! Agora eu tenho que ir separando os raminhos. Tá vendo que já vem com a luzinha, ó? O pisca-pisca já vem junto com a árvore. Agora eu tenho que ir separando, sim. Tudo cheinho. Senão ela vai ficar muito... Muito mirradinha, coitada. Tem que ir separando um por um. Agora é colocar tudo isso. Todas essas coisinhas fofinhas. Gente, isso é muito lindinho. Olha só. Não vou mostrar direito pra vocês, mas isso é um rato bailarino, né, gente? Ainda tem asinha. A luz tá muito forte. Olha aqui. Que coisa mais fofinha. Isso custou R$1,50. Olha esse urso. Ele é um monjinho urso. R$1,50. Temos um ratinho bailarino adorado. Temos isso aqui. Ai, gente, não dou conta. Agora, olha esse daqui. Esse é em homenagem ao Fox. E custou R$1,40 também. Tá dentro do orçamento. Essas bolinhas eu comprei na Target, que foi o mesmo lugar que eu comprei a minha árvore de Natal. Ai, que linda. A minha árvore de Natal eu comprei no Black Friday. Então ela era R$70. E eu comprei por R$30. E aí eu aproveitei. Eu comprei duas dessa caixinha de bolinhas. Ah, tem outra. Tem essa aqui também. Que são bolinhas transparentes. Eu vou colocá-las assim agora. Mas depois eu vou fazer ela personalizada. Vou fazer um vídeo pra vocês. Dando ideias de personalização dessas bolinhas transparentes. E temos uma estrela. A estrela é a última coisa que a gente coloca. Enquanto eu tô aqui trabalhando, firme e forte, olha só, meu companheiro já me abandonou. Você gostou daí, meu amor? Você gostou desse lugar fofinho aqui, macio? Você se identificou? Parece você, fofinho e macio. Por favor, não coma minha árvore. Combinado? High five. Não me deixa no vácuo. Combinado, mamãe? Combinado. 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 A CIDADE NO BRASIL Que fofinha Sério, achei muito fofo Cada enfeitinho aqui Super combinou Achei muito lindo esse ursinho Gente, R$1,50 Vê se pode, é muito fofo Ele tem uma Aureazinha aqui, ó, de anjinho E aí pode pendurar ele tanto aqui por cima Quanto pelo Pregadorzinho Que tem aqui do lado Tem um pregadorzinho aqui do lado E aí eu coloquei Por esse aqui Esse Esse ratinho também Essa ratinha, né É bailarina? Nem sei, acho que é Ela também tem Esse suporte aqui em cima Ou aqui atrás Tem um pregador E temos um cachorrinho aqui Muito bonitinho Que gostou muito da árvore de Natal Aqui também temos um Alce Um alce todo dourado Em glitter E Não podemos esquecer Do Fox Que tá bem aqui Que fofura Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário E se você ainda não for inscrito Se inscreve aqui no canal Assim toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai ficar sabendo Um beijo E até o próximo vídeo Gente, acabei de fazer uma coisa incrível Minha amiga me deu isso daqui É um spray De De gelo Olha só Tudo branquinho Tipo, as bolas também ficaram bem brancas em cima Essa aqui era toda dourada Aí tá vendo que quando a gente passa a mão Sai Porque ainda não secou, né? Mas depois que secar também sai É só passar um porinho Mas eu nem vou tirar Vou deixar assim mesmo Ai, que legal Olha essa aqui Que linda Que ficou Ficou douradinha embaixo O branquinho em cima Minha árvore agora está exatamente como eu queria Que incrível E não tem cheiro lá Vou mostrar aqui pra vocês Que lindo Que lindo Que lindo Ó Ficou branquinho em cima Adorei Gostou, Faca? Gostou? Amiga Obrigada Amei Amei Calma, quase acabei com o negócio Minha árvore agora tem neve E aí O que? O ajudo